Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Clube SFM, desta vez em Bona. Eu tenho aqui ao meu lado a Nancy Vieira. Olá Nancy, muito boa tarde por estares cá hoje em Bona. Olá Rui, obrigada eu pelo convite. Olha, hoje estamos aqui reunidos para uma homenagem a Cesária Évora. Podes-me falar um pouco do que vai acontecer hoje? Com muito gosto. Então estamos aqui em Bona, no Telecom Fórum, para esta grande homenagem a Cesária Évora, que não é uma homenagem só nossa, é uma homenagem da ONU também, da Organização das Nações Unidas, à nossa grande diva, que foi uma embaixadora e é uma embaixadora da música de Cabo Verde, da cultura de Cabo Verde e do nosso país, no mundo inteiro. Então estamos todos juntos aqui hoje. Vou começar pelo alinhamento, vou dizendo os nomes dos meus colegas. A Lucy Bela, o Teófilo Chantre, o Dino Santiago, a Hélida Almeida, a Lura e eu própria, Nancy. E tu, Nancy Vieira, é verdade. Olha, eu passei há bocado ali em baixo, nos ensaios, e nesta altura está o Dino a ensaiar. Está o Dino Santiago a ensaiar, queridíssimo. Ele anima muito o pessoal aqui nos bastidores, porque, como deves calcular, a ocasião é muito especial, estes encontros são muito especiais, não só pelos momentos de palco, mas também pelo tempo que passamos juntos, em bastidores, em ensaios, no hotel, nas viagens. Portanto, a emoção, a emoção, e esta partilha, partilha de coisas boas, começa muito antes do momento de entrar em palco. Ou seja, é como se fosse um ponto de encontro que vocês, mais ou menos, organizam, não é? É um bom ponto de encontro, é um bom ponto de encontro, e é, posso dizer que é, a cesárea, mesmo depois de desaparecida fisicamente, sempre presente, e a proporcionar-nos momentos muito bons. Olha, tu falaste-me há bocado em relação ao teu novo álbum, o teu quinto trabalho. Podes-me falar um pouco acerca desse trabalho? É verdade, estou neste momento em fase de lançamento, apresentação do meu disco novo, estou muito, muito feliz. Chama-se Manhã Florida, o álbum, foi produzido pelo Teófilo Chantre, pelo grande Teófilo Chantre, um dos artistas aqui, hoje, presentes. Um álbum de 12 faixas, 12 canções, canções de Cabo Verde, dos estilos tradicionais de Cabo Verde, que eu tenho vindo a cantar até agora. Não há novidade nenhuma, é na si, como ela gosta de estar, nos estilos que ela mais prefere. Estranho falar assim da pessoa, que eu mais gosto, que eu prefiro, que tenho cantado até hoje. E estou muito feliz, já estive em Cabo Verde a promover o álbum, estarei em breve em Paris também para a promoção do álbum. Daqui a duas semanas parto em turnê para a Europa de Leste, tenho concertos marcados durante o mês de Abril, quase todo. Lituânia, Letónia e Rússia, vários concertos em cada um. E olha, em relação a esses países, como é que tem estado a ser essa tua recepção? Melhor acho que impossível, melhor impossível. Um público muito curioso, tens ideia de que são pessoas que viajam muito, não é? São turistas que normalmente vemos nos nossos países quentes, no teu país, Portugal, no meu país. Portanto, são pessoas muito abertas, muito curiosas. Procuram muito mais do que sol e bom tempo. Procuram conhecer novas culturas, são muito abertas e é com esse espírito que vão aos concertos. Olha, em relação ao teu trabalho em Portugal, como é que está a ser? Bom, em Portugal tenho menos concertos, a verdade seja dita. Não me estou a queixar, não é? Fico um bocadinho triste porque gostaria de ter mais. Gosto muito de viajar. Sabemos que viajar abre horizontes, liberta, mas eu gostaria de ter mais concertos em Portugal, para não estar tanto tempo, talvez longe da família e tudo. Sou mãe, acho que é o meu papel mais importante da vida, ser mãe. Mas acredito que agora voltei a trabalhar com a H&M Música, que foi minha agência há alguns anos. E acredito que com o lançamento do disco novo as coisas vão movimentar-se. Eu acredito que sim, Nancy. Eu acredito que, e fica já aqui a dica para todos vocês que nos estejam a ver, apoio a Nancy Vieira. Está bonito, não é? Ela merece, porque és muito simpática. Obrigada. Tenho muito a dizer. Muito obrigado. Pelo teu simpático. As pessoas do Barreiro, em princípio. Sim, é verdade. Nós somos o Barreiro. Esta coisa é de carro verde, não é? Pessoas simpáticas, pessoas do Barreiro são simpáticas, não é? Olha, Nancy, muito obrigado por ter cedido esta entrevista. Agradeço-te imenso. Um ótimo sucesso para o teu novo álbum. E que tudo corra bem daqui para diante e até daqui a bocado para o teu concerto, que vai ajudar daqui a bocado. Ok. Sucessos para o teu canal. Agora vou preparar-me assim um bocadinho mais para o concerto. É verdade. Muito obrigado, Nancy. Mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima.